É muito legal, tomara que você goste. Uma pequena homenagem pra você, meu parceiro. Vou falar um pouquinho da pessoa mais importante da minha vida. Charles, faz um ano e um mês que a gente tá junto, mas com certeza parece muito, muito mais tempo. A gente se conhece como ninguém, a gente se entende como ninguém, a gente quase nem briga por conta disso. Você é o pai do meu filho, você me transformou em uma pessoa melhor. Com certeza, tua fé, tua agarra, tua ambição, esse cuidado que só tu tem, tu tem com todo mundo esse carinho, esse amor, tu transborda amor, tu transborda a luz por onde tu passa. E eu só quero te dizer que eu te amo muito, e maior do que o amor que eu tenho por ti é a admiração, por quem você é, por tudo que você faz. Obrigada por cuidar de mim, por cuidar do nosso filho, por ser tudo pra mim, por ser minha base. Sabe que quando eu larguei tudo pra viver a tua vida, eu não tava vivendo a tua vida, eu tava dando um rumo pra minha vida. E foi o melhor rumo que eu dei nela até hoje. Não me arrependo nem por um minuto. Obrigada por tudo que faz por mim. Te amo demais. Oi, papai, eu te amo, você é meu herói. Obrigada por fazer tudo por mim. Que fofa. É, o Domenico te ama muito. Olá. Fala do Charles. Charles do Bronx. Meu filho, meu amigo. É uma coisa sobrenatural de Deus que fez na vida dele. Hoje, a gente veio onde ele tá. A gente fica feliz. Se eu pudesse fazer tudo de novo. Nosso campeão. Que muitos gostam e muitos nos odeiam. Mas faz parte. Amo muito meu filho. Não só ele, como eu tenho três filhos. E creio que coisas grandes ainda tem pra vir. Né, filhão? Tamo junto. Pra parar de novo. Pra mim, você não perdeu a luta. Né? E com certeza, daqui pra fim do ano, a gente vai lutar de novo. E foi 11 anos pra chegar. Até onde nós chegamos. Tem muito por vir. Deus, tamo junto. Deus tá junto com a gente. Com certeza. Coisas grandes que Deus fala pra você. Porta que Deus abre, não fecha. E aquele fecha, ele não abre. Então, essa porta foi Deus que abriu. O talento que você tem, foi Deus que deu. Né? Então, vamos pra cima. Tamo junto sempre. Te amo muito. Meu campeão sempre. Um sonho que nós dois sonhamos e deu certo. Né? É agradecido por esse filho bom. Marido bom. Pai bom. E amigo bom. Né? Porque às vezes a gente tem amigo também que tá batendo nossas costas e diz que é amigo e não é. É. Mas nós tamo junto. Com amor e carinho por todos. Não dividimos o carinho e o amor. É assim que nós temos que continuar. E Deus sempre ajudando a nossa vida. Né? Firme, filho. Olha o que você já chegou. Tamo junto. Bom, gente. Bom, gente. Carinho pelo coração dele. Carinho pelo coração dele. Quem bem conhece o Charles sabe do menino maravilhoso que é. Entendeu? Do bom amigo. Né? Conselheiro pra tudo. Pra tudo. Não gosta de confusão. Não gosta de briga. Né? Então é fácil falar dele. Não tem palavra pra falar dele. Porque ele é muitas qualidades. É. Em uma é mil. Mil qualidades. Né? E só qualidade boa. Não tô falando isso porque sou mãe. É porque é a realidade. Porque eu sou daquela mãe que não é de alisar, filho. Né? Beijo, abraço e arrepio. Mas não tem o que falar deles, né? Assim. Então só agradeço a Deus pelo menino maravilhoso que é. Filho, a mãe te ama. Independente de qualquer coisa. Tá? Você é a minha vida, tá? Você e seus irmãos é a minha vida. Te amo, te amo, te amo, te amo. Que isso. Coisa linda. Não tem que falar mais nada, né? Não tem que falar mais nada, né, irmão? Você falou muito da família aqui. É aquilo que a gente falou, que tava falando o tempo inteiro. A família é a base, né, irmão? A minha mãe e meu pai foi eles que fizeram quem eu sou hoje. Porque nunca desistiram. Meu pai sempre falou, nunca vou desistir. O que tu quiser fazer, eu vou fazer. Então, minha mãe sempre... Por tudo que eu falei aqui, mesmo sabendo, tipo, retrucando, era pelo medo que tinha, por tudo que tinha partido. Acho que a gente perdeu o filho, né? Porque a gente foi uma doença muito séria e eu não podia fazer aquilo e eu queria fazer. Mas sempre me apoiou, sempre, mano, torceu gigantescamente por mim. Minha filha é, tipo, aquilo que eu mais sonhei na minha vida de ter. A Vitória foi uma menina que, cara, tipo, igual ela falou assim, eu conheço a Vitória antes, eu conheço o pai da Vitória, não conhecia a Vitória. A Vitória eu nem sabia quem eu era, sabe? No meio de cavalo, as coisas muito loucas. E era pra ser no momento da minha vida, não, de que, tipo, meu primo sabe, eu tava, tipo, só loucura, só zoeira, só doideira, tal, tal. Tipo, vivendo a vida mesmo de verdade. E aí Deus falou, calma, filho, eu tenho que dar uma acalmadinha que senão não vai, sabe? Tipo, só loucura, só doideira. E eu conheci a Vitória, tipo, eu tenho um ano, um ano e um mês agora a gente fez. E, cara, eu fui pra casa do pai dela, fazer coisa com o pai delas, nada a ver, tipo, comprar uma caminhonete, foi algo muito louco. E aí conheci ela e a gente tamo junto, pô, vamos ter nosso primeiro filho agora, né? O Dominique, então, pô, é muito top, é uma história muito louca também, de a gente conversar. E eu tenho que vir aqui pela segunda vez, porque foi muito curto que a gente conversou. Tem muita coisa pra falar, foi muito top, mano. E você mudou a vida deles, né? É, mudei, cara. Você conseguiu mudar a vida financeiramente, você conseguiu... Cara, a gente morava, tipo assim, é o bem simples, tipo assim, você imagina, ele morava, a gente morava numa comunidade, no fundo da casa da minha avó, um quarto, sala, cozinha pra seis. Bem curto. Tipo, minha mãe e meu pai viviam trabalhando igual louco pra poder, tipo, pagar as contas de casa, a gente não tinha nada. Hoje, graças a Deus, não acho que vocês escutaram, bebo, ah, isso aqui. Pô, eles tavam na fazenda. Eu tô vendo, eu vi a vista ali no fundo. Meu pai e minha mãe moram lá. Meu pai e minha mãe são loucos por isso. Então, tipo, vive bem, sabe? Tipo, come bem. A Denise, muito louco, né? A gente tá com o tempo curto, tá muito coído. Mas, cara, tipo assim, coisas que... São coisas bobas. Tipo, poder ir num restaurante, tipo, não olhar o preço. Poder deixar eles comer. Quantas vezes eu fui comer e meu pai... Tipo, eu não quero comer. Não era que ele não queria comer. É porque a gente só tinha dinheiro pra comprar aquele lanche, então eles não comiam porque eles queriam ver os filhos comer. E hoje, você poder levar eles pra comer, tipo, é gigante. Então, tipo, não é o dinheiro, tá ligado, irmão? Porque o dinheiro, ele vem e vai toda hora, tá ligado? É, tipo, assim, por tudo que Deus me abençoou, tá ligado? Pelo que eu venci, tá ligado? Da gente estar bem, da gente viver bem. Lógico, quero ter uma com a roupa da hora, um carro da hora. Tive mais esse sonho mais louco de, tipo, não, eu quero andar de Ferrarizona, os bagulhos da hora. Não, eu quero andar bem, irmão. Eu tô andando bem, meu primo tá andando bem. Você trabalha pra isso. Tá ligado? Tipo, é o que tá bom pra mim. Ver eles bem, ver eles felizes, tá ligado? Tipo, eu vi ela toda arrumadinha. Eu falei assim... Tipo, que eu não vi essa gravação, né? Eu falei, pra onde que ela vai? Ela, não, eu vou aqui nas minhas vizinhas. Eu vi ela toda arrumada. Eu falei, oxi, pra onde que ela vai toda arrumada, meu pai? Ela vai lá nas vizinhas. Eu falei, oxi, no meio do mato, vai lá na vizinha toda arrumada? Só que ela foi tão malanda que ela foi mesmo na vizinha. Porque eu desci na parte de baixo, olha lá pra ver o gado lá embaixo. Voltei, ela tava saindo da casa da vizinha. Eu olhei e falei, ah, fui mesmo. Nem tinha uma. E fizeram essa surpresa maravilhosa. Então, pô, amo vocês. Obrigado pelo carinho, irmão.